Alice, você vai me deixar aqui sozinha? Eu não tô dando a mínima pra isso, trovão. Você não gosta de mim, não é? Pode falar, eu aguento. Eu gosto dele, só que eu não posso falar. Ah, não. Eu não basta toda coisa ruim que tá acontecendo na minha vida. Não basta eu ver um cadáver, agora a garota dos meus sonhos disse que me odeia. Ela não disse que te odeia, ela disse que não gosta de mim. É praticamente a mesma coisa. Que fora! Gente, eu fiquei com tanto medo que eu perdi um cabelo. E hoje eu tô tremendo. Olha que cabelo feio, tô jogando lixo. Ela pegou de repente. Agora eu vou pegar pra mim. É muito melhor, eu vou guardar uma lembrança dele. Talvez ele morra hoje. Melhor eu guardar uma lembrança. E se eu morri hoje? Ai, para com isso. Sem pegamentos negativos. Ainda mais eu que tô amarrada aqui, que a Imperatriz me amarrou. Me solta, por favor. Não posso, por favor. O que é que tá fazendo esse barulho? Para com isso! Isso não foi legal. Eu acho que eu tenho que ir no banheiro. Para! Eu acho que eu vou pegar um pouco de pipoca. Nossa, essa parte do filme é iraca. Missão, 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 missão. O que você tá fazendo? O que aconteceu? Por que você fez isso comigo? Ai, eu não lembro de nada o que aconteceu. Você foi hipnotizada pelo demônio daquele cavalo. Por que quando falam desse jeito? Pra ficar mais relevante essa cena. Gente, ele falou desse jeito pra ficar mais assustadora essa cena. Não fiquem com medo, tá? Como se alguém fosse ficar com medo desse... Ai, peraí. Demônio. Esse cavalo ruim. Esse cavalo ruim. Esse cavalo que não presta pra nada. Quem não presta pra nada? Ai, não me faz nada comigo. Eu sou muito jovem pra morrer. Trovão, você tem 32 anos. Eu não tenho 32 anos. Eu tenho 22 anos. 32. Eu tenho 22. Olha, eu sei a minha idade. Aham, e eu sei a sua idade. Porque eu fui em todos os seus aniversários. Foi? Claro. E o ano passado, eu não lembro de ter visto você lá. E o ano passado, você fez seu aniversário, sabe de quê? Eu não tenho 32 anos. Na minha idade de cavalo, eu tenho 7 anos. É, eu sei. Mas, na verdade, no seu anterior aniversário, você fez ele da Marie. Eu não fiz da Marie. Ah, eu tenho fotos. Não, não mostra essas fotos. Olha aqui. Nossa. Eu não acredito que você mostrou essas fotos. Eu era obcecada em gatos brancos. Então, quer dizer que você gosta de cores brancas? Ai, que bonitinho. Marie. Não é fofo, Trovão. Ai, eu odeio. Nossa, você mostrou isso pra todo mundo. Valeu. Não, foi só pra ele, e ele, e eu. Valeu. Ah, peraí. Me dá essas fotos, Alice. O que ela vai fazer? Bom, ela vai mostrar pra todo mundo. O que? É, eu sei como que é isso. Gente. Trovão. Tom, Tom. Para com isso. É uma ordem. Por favor, acabe esse vídeo. Eu preciso do banheiro. Tom, Tom, Tom. Tom, Tom, Tom.